E aí galera, Tubarão na área, tudo pra vocês hoje mais um vídeo de Hungry Shark Evolution Nós estamos aí com nossa mob dica e galera é o seguinte Hoje eu postei mais cedo um vídeo de como eu consegui comprar o seu bocarra Galera, ele fez uma destruição total, matei um monstro gigante, gigante Você tem que assistir, depois desse vídeo aqui você assiste Postei também, chegando no nível máximo com o Tubarão Baleia, galera Com o Tubarão Baleia lá no Word, beleza? Conto com o apoio de vocês aí E vai lá galera, vai lá porque o couro vai comer, mano O couro vai comer, foi topzera demais Vambora galera, vamos brincar aqui, já estamos no nível 2 aqui Eu quero colocar ela já no nível 3 Que a gente vai buscar nível máximo dessa criatura boladona aqui Da baleia, né, mob dica Vamos lá, vamos lá, sapeca todo mundo aí, mob dica Sapeca todo mundo aí, beleza Eu quero caçar o Godzilla, cara Eu quero pegar o Godzilla Vocês vão ver que eu vou pegar ele Vou pegar ele com ela, mano Vou pegar ele com ela Vamos lá, vamos lá A gente tem que ficar, opa Beleza, show de bola aqui Tá maneiro, pega aí, ó Ó, hahaha, moleque O bagulho aqui é insano, mano O bagulho aqui é insano Beleza, tá maneiro Acho que a gente tem que ir pro lado de lá, né Acho que é o lado de lá, não Esse lado aqui, sei lá, vamos ver Um desses lados aqui, quando a gente tiver bem tempo aqui no jogo aqui Aí começa a aparecer, né Os bichos boladão pra matar a gente, né Porque eles ficam bolados, né Que a gente não morre Aí vem querer matar a gente Vamos ver, hein, galera Vamos ver, ó Não peguei nada Mergulha Boa Ah, eu vou pegar esse puto Vou pegar esse puto É ruim eu não pegar ele, hein Ó, pega aí o tubarão Ah, é aqui, galera Ó, é aqui É aqui que a gente tem que ficar ligeiro Beleza, show de bola Vambora aqui, galera Vambora aqui Vamos, moleque Não quero passar naquelas paradas ali, galera Não quero passar naquelas paradas ali Eu quero pegar eles Quero pegar eles aqui Porque a gente aqui Pega esses dois putinhos aí Pega esses dois putinhos aí Vambora Febre de ouro aqui tá chegando Tá chegando a febre de ouro Mas essa Nesse período aqui que eu tô aqui Não vai aparecer Tá vendo Não vai aparecer Vambora Ih 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 Aí sim, parceiro Aí sim Pega tudo aí, ó Show de bola Vambora Sobe Ó Ah, febre de ouro Febre de ouro Peguei ali, ó Show vezes 15, mano Vezes 15 Beleza Pega aí, ó Desce tudo aí, tuba Desce tudo aí Pega aí, ó Todos, beleza Show de bola Duzentos e pouco aí Vambora Já destruí ali O carrinho ali Que isso Ali, ali Tem um puto ali Tem um puto ali Tem um puto ali Vamos lá Tá ali Ah Moleque Ele eu já destruo, né Galera Ele eu já destruo Não tem jeito Ele eu já pego, né Já que é o nosso nível Da Mob Dica Mob Dica É acima do dele Então a gente já Detona ele de boa Pega aí, ó Show Pegamos o pote de ouro ali Quase que ela não pega, né Ela é boquinha miúda Beleza Show de bola Boa Quebramos tudo aí, ó A gente tá dando prejuízo Aqui no mar, mano Tá dando prejuízo Aqui no mar Mas vamos lá Vamos lá Ó, já tô com 9 de ouro aí Ó, 9k de ouro Rapaziada 9k de ouro Isso é muito bom Beleza Cara, eu quero pegar O Mob Dica Mano Quero pegar o Mob Dica Não, porra Quero pegar o Esqueci o nome dele, mano Godzilla Quero sapecar o Godzilla Eu vou matar ele agora Com a baleia assassina, mano Vocês vão ver Essa baleia aqui é assassina Tá, galera Tão ligado, né Que essa baleia aqui Prehistórica aqui Era do mal, né Matava geral, né Beleza Vamos lá Dessa aqui Ih, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Show de bola Tomou 4 minutos Não tá 5 minutos Já de gameplay com ela Beleza Não fizemos uma pontuação Legal ainda Porque não conseguimos Pegar uma febre de ouro Maneira Mas vamos lá Vamos lá Pega ele aí pelo rabo Opa Fechou a porta aqui Vamos lá Pega essa gaiola Pega essa gaiola Pega Caraca Porra Beleza Pega Show Show de bola Ó, o mar já ficou vermelho, hein Galera O mar já ficou vermelho Vamos passando pra lá Pro outro lado Vambora Vambora Se eu conseguir esse efeito Beleza Show de bola Ih, tá fechada a porteira aqui Vamos passar por aqui Beleza Show Pega ele aí Mordidão Boladão Vamos lá É pior que ele fica Mais aqui pra cima Aqui, né Não fica lá no fundão Beleza Show Ele anda, né Galera Ele anda na terra, né Vamos lá Ah, não Quero passar pro outro lado, não Isso aí Caraca Olha quantos Vocês viram isso Contra os humanos Que nós pegamos aqui, cara Beleza Show de bola Pega ali, ó Já destruí bonito aqui Esse Bagulhete aqui Já destruí bonito aqui Esse bagulhete Caraca Caraca Caraca, malandro Ele veio me atacar, malandro Ele veio me atacar Vocês viram isso? Quase que eu vou pro Beleléu, mano Quase que eu vou pro Beleléu Beleza Show de bola Consegui chegar Como Pegando geral ali Pega esse puto Pega, caraca Vambora, tuba Vambora Fazer a febre de ouro Aqui, aqui Aqui ela vai fazer, ó Ó Agora fez a febre de ouro Caraca, parou Travou Travou Peguei aqui, ó Ai Porra Que merda, malandro Que merda Cadê ele? Não apareceu, né, galera Não apareceu Pega porque a gente tá com um pouquinho Um pouquinho ponto Vamos lá Vamos passar pro outro lado lá Vamos passar pro outro lado Beleza Show Tem seis minutos ainda Tem muito tempo Beleza A gente passa pro lado de cá E pega o que tem direito aqui Depois a gente volta, né Isso aí, ó Vambora Vambora, mobdique Ó Beleza Show de bola Ele sempre costuma aparecer ali, né É o lado que ele mais gosta Mas Aqui também Às vezes aparece Parada aí, mano Precisa subir, cara Precisa subir Porque Aqui em cima Tem mais carne, mano Aqui em cima Tem mais carne, ó Falei pra vocês? É Tubarão já tá no esquema do jogo, rapaz Tubarão já tá no... Caraca Eu vou te pegar Não peguei, mano Não peguei Ah, vou pegar agora Caraca Que jet ski Voador é esse, rapaz? Que jet ski voador é esse? Beleza Beleza, beleza, beleza Vambora aí, ó Boa Seu puto Morre todo mundo Quer me sacanear? Quer me sacanear, rapaziada? Tá louco? Pega aí, ó Boa Tuba Pegou um tubarão bolado ali Caraca Não enche aqui a vida, não, ó De ouro, malandro Bora Bora Beleza Pega aí Show Acho que eu não consigo matar ele, não Acho que eu não vou conseguir, não Falta muito ainda Minha vida tá indo embora muito rápido Entendeu? Pega aí, ó Show Show de bola Ih, dei mole, galera Dei mole Vamos botar um continuar aqui, galera Vamos botar um continuar aqui Beleza Desce aí Desce aí Pega ele Esse setor aqui não tem muita comida, não, né? Vambora Vambora Ih, pega aí Ourinho 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 é bom Aí sim Subiu ali Bastante ali, ó Show Desce aí Cadê? Mete o pé, mano Mete o pé Sendo mordido ali, mano Safado, né? Aquele bonequinho ali é safadinho, mano Peguei Ih, ih, ih Cadê? Não tá vendo mais o helicóptero? Caraca, malandro Você vira um mergulho mortal, malandro? Que isso, hein? Pega aqui, ó Boa Já era Destruí uma aqui Tem outra aqui, galera? Será que tem outra? Um Moleque Rapaziada Que era essa última febre de ouro aqui Puta ali, que eu não sei qual é Pega Pega Bônus Quer ver? Acho que eu vou subir aqui, galera E vou morrer Não consigo de ir Putz, grilo, mano Não consigo Não consigo a febre de ouro aqui, cara Ó, peguei aqui, ó Show Ó, explodi É agora, galera É agora Vambora Desce aí, ó Pega aí Cara, já tô morrendo, cara Que isso Meu Deus Vambora Pega aqui, ó É porque eu acabei com os cardume todinho daqui, né, galera Morri Morri Não deu, galera Não deu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto, rapaziada Abração Fui